Olá a todos e todas, meu nome é Roberto, sou técnico em agricultura e faço parte da equipe técnica do CEDASA. Na videoaula de hoje vamos estar trabalhando a produção de mudas. A produção de muda por estarfia, a produção de muda por sementes e a enxertia. A enxertia é no propósito de você ter uma planta com a produção mais cedo, para que você faça a enxertia e retarde um pouco esse tempo de produção da sua planta. Dessa forma a gente vai estar fazendo essa orientação e é um vídeo que a gente espera contribuir bastante com os agricultores e agricultoras das unidades produtiva familiar. Dando continuidade agora nós vamos fazer o procedimento de estar enchendo os saquinhos. Qual procedimento a gente indica? De preferência que vocês façam uso do substrato. O substrato, esse substrato que eu tenho é o mesmo substrato do vídeo que a gente já fez, esse vídeo já orientando como está fazendo o substrato. É um substrato excelente para a produção de mudas, essa é o ponto chave para você ter uma muda sadia, uma muda boa, uma muda que você olha para fazer uma muda e ver que é uma muda que está bem trabalhada. O substrato é de suma importância para o desenvolvimento da sua semente, da estarquia e de outras formas de plantio que você vai estar fazendo. aqui eu vou estar fazendo o procedimento de encher o saquinho, aqui eu estou com um saquinho que foi comprado, apropriado para mudas mesmo, mas caso o agricultor ou agricultora que tem a intenção de fazer sua muda não tem um saquinho desse, você pode estar substituindo ele pelo saquinho de arroz, saquinho de açúcar, lava ele bem lavadinho, que vai ser a mesma coisa, vai servir do mesmo jeito. Faz esse procedimento de estar enchendo com o substrato. dá uma batidinha nele para ele ficar mais firme um pouco e deixa ele bem cheinho. O saquinho que você vai estar utilizando para o seu plantio vai depender muito do sistema radicular da sua planta que você vai estar utilizando ao depender da situação, tem algumas sementes que necessitam de uma sacolinha maior, tem outros que necessitam de uma sacolinha menor então no caso aí é só ter esse pouquinho de atenção e verificar direitinho qual é o tipo de planta que você vai estar colocando e ver se tem a necessidade de ser uma sacolinha maior ou menor e não pode esquecer também de estar molhando o substrato antes de estar plantando a sua semente ou a sua estarquia você fez esse procedimento de encher a sacolinha molhou deixou a sacolinha toda preparada aí já está no ponto de você fazer o plantio você vai estar vendo qual é a sacola que você vai utilizar para estar aqui e qual você vai estar utilizando para sementes dando seguimento como já tinha dito no outro vídeo todo procedimento que você está fazendo que vai utilizar a ferramenta você vai ter que estar fazendo a higienização dessa ferramenta aqui agora como eu vou estar fazendo o uso de estarquias eu vou ter que estar fazendo a higienização da minha ferramenta para que não passa nenhum tipo de contaminação para a planta sempre eu faço com limão e alho aqui eu estou trazendo o limão que foi mais fácil para mim é um procedimento muito fácil de você estar fazendo essa higienização fez o procedimento de higienização da sua ferramenta aí você pode dar início a tirada das suas estarquias para que você pode estar fazendo o plantio aqui no primeiro momento eu estou com uma estarquia de uva que é o ramo ela é a forma mais ideal para você estar fazendo esse plantio aqui você vai estar deixando duas gemas você vai estar deixando duas gemas no ramo no caso cada nozinho desse aqui é uma gema aqui tem uma aqui tem outra você vai dividir o meio e fazer esse corte para deixar ela com as duas gemas livres para você estar fazendo o plantio esse plantio como a gente já fez o procedimento de encher a sacolinha molhar o substrato você vai estar colocando essa estarquia no substrato já molhado deixando a parte da gema livre você vai deixar a parte da gema livre para que ela não sofre nenhum tipo de umidade muito e pode acabar apodrecendo essa gema eu trouxe aqui também já cortadinho aqui uma estarquia da amora é uma das estarquia que pega com muita facilidade também e você vai estar fazendo esse procedimento de estar observando a gema que tem na estarquia antes de você levar para a sua sacolinha antes de você levar para a sua sacolinha fez esse procedimento dá uma apertadinha para ficar mais firme e você não está perdendo a muda que você está fazendo aqui eu tenho uma que é muito comum dos agricultores e agricultoras a estar fazendo por estarquia que é a seriguela ela é fácil de pegar muitos se dedicam muito a fazer uma estarquia maior porque já pega um período de produção logo no ano em seguida mas você pode estar fazendo ela menor até mesmo para ela se adaptar mais a região de vocês aqui eu dou preferência sempre estar fazendo esse corte tirando esses ramos e com aproximadamente de 25 a 30 centímetros você deixa e corta aqui ó e tira toda a folhagem dela aqui para facilitar o manejo da estarquia fez esse procedimento ela está pronta para levar para a sacolinha do substrato e você vai estar tendo esse cuidado de estar deixando ela bem segura em um local úmido fez esse procedimento das estarquias você vai ter que ter um cuidado que é de suma importância para quem trabalha com estarquia é de estar protegendo essas estarquias para que ela não fica muito exposta ao vento ao sol e outros tipos de insetos para estar matando essa estarquia então o correto é você estar fazendo o uso da sacolinha aqui eu estou com a sacolinha maior mas você pode estar fazendo o uso de uma sacolinha menor muitos utiliza aquele saquinho que usa para fazer geladinho outros tem outros já apropriado para a estarquia mas deixe que você faz essa proteção para que evite o estresse dessa planta aqui com vento e calor eu vou estar colocando as três sacolinhas aqui e depois eu passo para esse outro procedimento aqui para facilitar mais o entendimento de vocês feito esse procedimento você vai estar fazendo um tipo de enrolamento nele aqui ó tirando um pouco do ar dele da sacolinha e vai estar passando a fita aqui em cima também o mesmo procedimento no caso daqui que eu estou com uma sacolinha maior eu tenho que estar fazendo esse procedimento aqui aqui Lembrando que esse é um procedimento fácil de ser feito, do qual qualquer agricultor ou agricultora pode estar fazendo na sua propriedade e tendo a produção de mudas aí mesmo na sua unidade produtiva. Vamos aqui para a última. Vamos lá. Prontinho. Aqui você vai estar dando uma encarcadazinha nela aqui mais no substrato para ela ficar mais firme e não ficar uma muda solta demais aqui e atrapalhar no desenvolvimento da brotação dela. Fez esse procedimento, você vai estar levando ela para um local de sombra, onde não tem uma incidência muito alta de sol, para que ela comece a fazer o procedimento de brotação. Ela começou a fazer o procedimento de brotação dela, aí você já pode estar retirando essa sacolinha que vai estar liberando mais broto dela. Tudo que ela fez as brotações, você vai estar sempre observando a questão da quantidade de brotos. Se sair uma brotação muito grande, você vai estar eliminando alguns brotos e deixa dois ou três brotos principais que você vai estar conduzindo ela. A continuidade também ao procedimento das estarquias, temos aqui alguns exemplos de reaproveitamento também da garrafa PET e alguns vasilhanos que às vezes o agricultor tem na propriedade. aqui eu tenho uma estarquia, uma muda de estarquia que foi feita, ela está com 45 dias a 50 dias de feita, ela está com a brotação que já está quase no ponto de ser retirada dessa garrafa para ela climatizar mais ao vento, ao calor um pouquinho e é um procedimento muito fácil de ser feito e até mesmo para retirar essa garrafinha que às vezes faz tanto mal ao nosso meio ambiente. você vai estar abrindo a parte do fundo da sua garrafa, deixando ela livre aqui, colocar o substrato e fazer o procedimento das estarquias que você tem na sua propriedade que você queira fazer a muda. logo em seguida que você fez esse procedimento, colocou a sua estarquia, você tem que estar com essa garrafa que foi tirada a parte de cima e fica a parte fechada do fundo e você vai estar cobrindo essa muda, para evitar o sol, evitar o vento, para que ela fica protegida, ela vai funcionar aqui como se fosse uma estufa e nesse procedimento a planta não vai sofrer esse estresse de vento e sol muito intenso em cima da estarquia. aqui eu fiz um reaproveitamento de uma sacolinha, uma sacolinha que é o que nós acabamos de falar que você pode estar reaproveitando para fazer o uso do saquinho de arroz, do saquinho de açúcar, para fazer as suas estarquias e utilizar também a garrafa pet. aqui eu fiz o uso da garrafa pet por conta que o saquinho ele é bem compatível à garrafa pet. então ela vai firmar e fica bem protegida e não atrapalha o desenvolvimento da brotação da estarquia. o fundo da sacolinha também aqui eu deixei ele cortado para facilitar mais a questão da evaporação da água para cima da garrafa, onde vai manter essa planta, essa estarquia aqui sempre úmida e não vai estar perdendo a qualidade dessa planta. aqui é uma estarquia feita com canela, uma muda de canela, onde o pessoal tem muita dificuldade de estar fazendo ela e ela já está com um procedimento aqui bem avançado. ela está com 30 dias que foi colocado aqui e você percebe que ela está intacta, está do mesmo jeitinho aqui ó, ela só está só formando aqui já para soltar a brotação dela. lembrando que a produção de muda por estarquia é feita com diversas outras plantas. nós temos diversas outras plantas que você pode estar utilizando para estar fazendo as mudas por estarquia. aqui eu trouxe como exemplo, eu trouxe aqui o ramo da uva, o ramo da amora, o ramo da seriguela, uma muda de jabuticaba, que é o ramo também que foi feito, e outra de canela. como exemplo de mudas feita por estarquias. agora nós vamos para o procedimento das sementes. aqui eu trouxe como exemplo, duas variedades de sementes. não foi possível trazer mais, mas aqui eu trouxe duas que vai estar mais ou menos dando um norte para vocês aí, agricultores e agricultoras, a como identificar, como fazer o procedimento correto de um plantio de semente. aqui eu trouxe uma semente de uma árvore muito conhecida por muitos agricultores e agricultoras, que é o frambulhão. ela é uma árvore muito ornamental e com desenvolvimento rápido. porém tem um detalhe, a semente dela é uma semente muito dura e às vezes você vai ter que estar fazendo o procedimento de quebra de dormência dessa semente, ou ralhamento, você vai estar ralando ela em um ralo para estar tirando. esse procedimento de quebra de dormência e ralhar essa semente, as sementes mais duras, a gente vai estar fazendo um vídeo voltado só para esse procedimento que vai estar sendo disponível para todos os agricultores. dessa forma agora eu vou estar orientando, essa semente já foi feita uma quebra de dormência e temos outra bem simples, a ingar, essa aqui é uma ingar da espécie, ela é da mesma família da ingar feijão, muitos agricultores conhecem e que ela não tem necessidade de você fazer a quebra de dormência dela, a única coisa que você vai ter que fazer, você vai estar tirando uma capa dela que tem na ingar, você vai estar tirando essa capa que ela vai ficar nesse formato, ela ficando nesse formato, ela está prontinha para o plantio, você já pode levar ela diretamente para sua sacolinha, que é bem simples e nasce com facilidade do plantio, aqui você vai estar, você pode usar até mesmo o dedo aqui ó, fazendo esse furinho no seu substrato, deposita a sua semente, tampa e deixa. A semente do frambuião, a partir do momento que você fez o procedimento de quebra de dormência dela ou ralear ela um pouco no ralo, você também vai fazer o mesmo procedimento de depositar essa semente no seu substrato e deixar ela na sacolinha até ela fazer o procedimento de protaçada. Aqui vai ser uma outra muda do engar, um procedimento fácil de ser feito, mas que tem que ter a atenção de todos. Não se faz uma muda dessa por semente e esquece de estar molhando, às vezes muitos agricultores depositam a semente, põe em um local onde o sol é muito intenso e às vezes molde uma vez por semana, aí a semente não vai ter como estar germinando. Então, esse procedimento você vai fazer geralmente em estufa para que ela tenha um poder de germinação melhor. Caso você não tenha uma estufa, você tenha um pezinho de planta de árvore no fundo do seu quintal, então coloque essa sacolinha lá debaixo da sombra para que ela não sofra nenhum estresse e acaba perdendo a sua semente. Ok? É dessa forma que a gente trabalha um pouco essa questão do plantio de sementes. Dando o procedimento ao vídeo da produção de mudas, hoje vamos estar falando um pouco da produção de mudas formada por alporquia. A alporquia geralmente é trabalhada em galhos de plantas, onde você pode estar fazendo esse tipo de multiplicação de mudas. Aqui eu tenho um alporquia que está com sete dias, que foi feita em um pé de mamão, do qual a gente pode ver que ele está bem feito e aguardando só o período dos 60 dias, que é o período que ele vai estar já com raiz, que você pode estar retirando e fazendo o plantio. A alporquia é uma forma que você vai estar multiplicando mudas, é uma maneira muito encontrada para fazer o rejuvenescimento da planta que você tem na sua propriedade. Uma planta que está muito alta ou que tem muitos ramos desnecessários para a planta, você quer multiplicar, você aproveita para estar fazendo a alporquia e multiplicando essas mudas na sua localidade onde você está. Agora nós vamos estar fazendo aqui na prática como fazer uma alporquia no mamoeiro, para que facilite a vida do homem do campo e agricultores e agricultoras a fazer uma alporquia no mamoeiro. Estamos aqui com um galho do mamoeiro, onde ele vai ser bem ideal para estar orientando como fazer essa alporquia. Agora nós vamos para a parte prática mesmo, de como está fazendo essa alporquia. Inicialmente você vai precisar fazer um corte nesse galho até a metade dele. Fez esse procedimento até a metade do galho, você vai retirar. Aqui geralmente tem muitas pessoas que gostam de usar um calço de madeira para levantar ele um pouco. Eu pessoalmente, eu gosto de usar o plástico, eu prefiro o plástico que fica melhor. Caso a sua planta está um pouco acolchada aqui, você pode dar mais uma cordinha aqui. Puxa ela um pouco para levantar aqui e sustentar mais o galho. e você vir com um plástico aqui. Coloque ele até no cantinho. Aqui você já pode cortar a cordinha que ele vai chegar, vai segurar o plástico. E você tira o excedente do plástico aqui que não vai ter utilidade aqui agora. Feito esse procedimento, vamos agora para a parte do substrato. O substrato, vamos estar utilizando um substrato do qual a gente já orientou agricultores e agricultoras como está fazendo um substrato na sua propriedade. Esse substrato é o que eu vou estar fazendo uso da alporquia hoje aqui. O segredo é que esse substrato tem que estar bem molhado, bem úmido, para incentivar o galho a pôr raiz. Feito esse procedimento, você vai estar colocando substrato, de preferência que cobre todo o local onde foi feito o corte. Tem que estar bem coberto com substrato. E você vai puxar ele e vai ajeitando de forma que ele fica bem feito aqui. Vou dar um nózinho aqui para facilitar a hora de amarrar aqui. Feito esse procedimento, vamos agora utilizar o barbante. Um barbante, você vai estar deixando ele bem uniforme aqui para que toma todo o espaço. do galho, viu? Para ficar bem, você pode perceber que ele está bem firme aqui. Tampou todo o espaço onde foi feito o corte. Feito esse procedimento para dar uma melhorada mais na alporquia e ficar mais seguro, vamos fazer uso. do plástico filme, para dar mais uma resistência nele aqui, ficar mais seguro. Tampou todo o espaço onde foi feito o corte, como não está mudançado, vai ter que estaraceando o corte. O cara que vou ter feito o corte. O cara que vai ser feito o corte. O coração que vai ficar bem firme aqui... Eu PRECIVE. Eu resolvi fazer o corte. Como ele já está amarrado com barbante, agora vamos passar uma fitazinha nele aqui para finalizar com a nossa alporquia. O cortezinho está pronto e está finalizado alporquia. Detalhe, caso você perceber que ele está seco, porque ele vai ter que ficar aqui 60 dias ou até mesmo 70 dias até você fazer a retirada do galho, você percebeu que ele está seco, você vem aqui em cima e dá um furinho de nada aqui com uma faca ou até com um pedacinho de pau e coloca um pouco de água por aqui, que aí ele vai permanecer úmido. Como você já está colocando um substrato bem molhado, bem úmido, ele vai ficar aqui por um bom tempo, que é o tempo que ele já vai formar esse procedimento de estar soltando as raízes. Então dessa forma é que é feita um alporquia no mamoeiro e é só aguardar agora os 60 dias a 70 dias e retirar essa muda e levar diretamente para o berço, onde você vai preparar ele direitinho com toda a adubação correta que tem que ser plantada a muda e dar toda atenção a uma nova muda no seu pomar. Dando continuidade ao sistema mais de produção de muda de alporquia, vamos trabalhar um pouco uma alporquia mais diferente do mamoeiro. Essa alporquia agora nós vamos estar fazendo uma demonstração aqui de um pé de graviola, que é um pouco mais diferente da forma que a gente fez no pé de mamão. Aqui eu já coloquei o saquinho aqui, já para dar uma contribuída para ajudar mais aqui, mas você vai precisar fazer esse procedimento. Amarrar o saquinho, escolher o local onde você vai estar fazendo a sua alporquia, no meu caso eu selecionei o lugar e vou estar fazendo esse corte aqui. O corte que é um corte mais diferenciado, que você vai estar fazendo um anelamento na parte do galho, retirando a casca desse galho em média de 3, você pode estar fazendo até uma base de 3 dedos seu ou 2 dedos seu, para retirar essa casca. Feito esse procedimento a gente vai dar início a fazer todo o procedimento de pôr substrato e amarrar e fazer a alporquia. Bora lá? Vamos mostrar aqui como é feito esse procedimento de retirada da casca. assim e vai mostrar aqui como é feito, porque aqui vamos mostrar um corte não calçado. Vamos mostrar aqui como é feito esse procedimento de pôr substrato a água na Para sempre, o problema é feito o que é feito. e agora vamos retirar aqui a parte da casca ó feito esse procedimento sai com facilidade dá cuidado para não lascar aqui a parte do da casca aqui retirou esse mais ou menos o meu que chegou dois dedos que é o suficiente para fazer essa alporquia para dar mais garantia você pode estar rapando esse anelamento que você fez rapa ele todo só aí está no ponto de você fazer uso do substrato aqui você vai estar usando o mesmo substrato que foi feito alporquia no mamueiro e aí você vai estar colocando esse substrato nessa localidade onde você fez o anelamento ajeite ele para que ele fique bem junto aqui colocar mais um pouquinho aqui para tomar todo o espaço onde foi feito o corte agora vamos amarrar aqui a pontinha do saco aqui ó para facilitar a hora de passar o barbante aqui tem que dar sempre uma corrigida nele para saber se realmente o substrato está tomando conta da parte onde você fez o anelamento o substrato para que você não coloque o substrato para que você não coloque o substrato e o substrato fica fora aí você tem que corrigir ele bem direitinho aqui para ele ter certeza de que está todo o espaço preenchido com o barbante com o barbante você vai fazer esse procedimento segurar a parte do substrato bem firme para que ele tome todo o espaço onde você fez o anelamento aqui ó pronto agora vamos para o plástico filme para dar mais aquela resistência no trabalho que está sendo feito aqui aqui já está praticamente finalizado vamos colocar aqui a fita e está feito a alporquia no pé de graviola o procedimento você vai seguir praticamente a mesma coisa do outro do outro lá você vai ter que com o tempo você vai ter que dar um furinho em cima e está sempre botando uma aguinha em cima dele aqui para ele manter sempre úmido para que incentiva e induz mais esse galho a forçar o enrazeamento dele aqui esse furo você pode fazer com uma faquinha aqui ó nesse procedimento você fura você fura ou com um pedaço de pau e vai molhando aqui por cima para facilitar dessa forma fica feito esse ramo aqui praticamente com 60 dias por 70 dias ele já está soltando raiz e uma forma mais prática e fácil de você estar fazendo na sua propriedade é sempre utilizar um material transparente como a gente está usando aqui um material que você vai perceber assim que essa planta começar a soltar raiz você vai ver que ela tem as raizinhas soltas aqui ó já brotando aqui nesse trecho aqui você vai perceber que ele está com raiz aí já está praticamente no procedimento de você retirar essa muda levar para um local ou diretamente para o berço onde você preparou dando mais atenção ou levar diretamente para um local onde você tem um viveirozinho e você deixa ela lá para ela aclimatar mais por ela estar uma planta mais frágil um pouco feito esse procedimento está uma muda prontinha para campo agora vamos estar dando início a um procedimento de enxertia como você fazer uma enxertia em uma planta que você tenha na sua casa aqui eu tenho uma muda de goiaba essa muda de goiaba ela vai ser feita uma vou fazer um procedimento de enxertia nela você vai estar fazendo esse corte aqui do qual essa muda é que vai ser o cavalo que vai servir como cavalo para outra planta que você buscou eu tenho um ramo de uma goiabeira já produtiva que eu vou estar fazendo esse procedimento eu vou estar retirando esses ramos dela para facilitar o manejo você vai ter que ter um pouquinho de atenção na hora de você fazer o corte do cavaleiro essa aqui é o cavaleiro você vai ter que prestar atenção a espessura da artezinha se é a mesma do cavalo feito esse procedimento feito essa análise você vem e faz o corte da parte que você vai estar utilizando como cavaleiro você vai fazer uma cunha procedimento de cunha deixa ela bem fininha para facilitar o encaixe detalhes aqui ó você vai ter que vir bem no meiozinho da sua planta aqui do cavalo e fazer esse cortezinho para você fazer esse encaixe na planta você pode ver que ela encaixou certinho casca com casca esse é um procedimento que você tem que prestar muita atenção porque ela tem que estar unida para facilitar a cicatrização desse cavaleiro com o cavalo feito esse procedimento você vai precisar fazer o procedimento de estar utilizando ou a fita ou uma fita de saco desse saquinho aqui ó caso o agricultor não tenha fita em casa você pode estar fazendo o uso de uma fitinha dessa tirada do próprio saquinho que você usa para fazer o plantio aqui eu vou fazer uso das duas vou fazer uso da fitinha aqui ó dessa fitinha tirada do saco do qual você vai ter que ter um pouquinho mais aqui de cuidado pressionar ela para que facilita a união da casca do cavaleiro com o cavalo feito esse procedimento você pode usar ela tipo um um nozinho nela aqui ó por dentro para facilitar aqui corta essa pontinha nesse caso eu vou botar aqui uma fita para garantir mais a segurança segurança dessa dessa planta aqui a gente percebe que ele ficou bem unidozinho ficou bem encaixadinho aí às vezes você pode estar perguntando e para que essas folhas embaixo a planta vai precisar dessas folhas embaixo aqui ó para estar dando energia e fazendo o procedimento da fotossíntese para ajudar esse cavaleiro que está aqui em cima que a gente acabamos colocar aqui fez esse procedimento você pode utilizar o saquinho pequeno fino ou um saquinho desse procedimento aqui eu vou estar tirando essas duas folhas duas primeiras folhas só para ajudar aqui na no saquinho na hora de pôr mas lembrando que aqui está ficando essa outra folhagem aqui que vai estar contribuindo para a planta para ficar com muitas folhas o que está ficando rosa que é muito lento né para ficar ali vamos lá para ficar ali Você vai estar passando a fita aqui embaixo. E na parte de cima também você vai estar tirando um pouco desse ar que está ficando aqui. Aí você vai enrolar ela também do mesmo jeito que você fez lá com as estarkias. E vai estar passando a fita. Feito esse procedimento está feita a enxertia da planta. Não é o mesmo ideal aqui hoje. Mas espero que ela pegue porque foi feito um procedimento bem feito. Que acabou unindo o cavaleiro com o cavalo de forma bem agradável. Que ficou bom. Então a gente espera que pegue essa muda. Dessa forma eu espero ter contribuído bastante com o vídeo da produção de mudas. E que os agricultores e agricultoras façam uso e põe para produzir muitas mudas aí na sua propriedade. E o mais é isso. Espero ter contribuído. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.